Nothing more for you Eu continuo aqui hoje na festa do trabalhador E um cara que é a essência do trabalhador Acabei de entrevistar o governador do estado Sua produção vai ter que ter um pouco de paciência comigo aqui E falei que se tem um cara que trabalha É o governador do estado E há muito tempo já que ele desenvolve um trabalho bacana E você também, né, Michel? Tem gente que está conhecendo ele agora Só às vezes a mídia vê uma coisa ou outra Mas eu conheço a história dele E merece todo esse sucesso que tem E eu tenho certeza que ele não enobrece com isso Continua a mesma pessoa Mesmo caráter, mesma personalidade Parabéns Pô, alegria estar te vendo novamente, né? Já há alguns anos que a gente se encontra Quando eu não venho para Cuiabá, né? Estou feliz de estar aqui Eu creio que pelo menos uns 10 anos Quando eu venho para cantar Desde a época do Tradição Você já estava entrevistando a gente A gente trabalhando E nós na semana o trabalhador Trabalhando aqui no Mato Grosso Que hoje estamos aqui em Cuiabá Amanhã em Rondonópolis E depois vamos para Sinópolis Verdade, né, Michel? Você é um cara que é... Serve como exemplo, né? Não só você, como vários outros artistas Que a gente entrevista Exemplo de trabalho De persistência De fazer a coisa por amor Porque tudo aconteceu na sua vida Sem você esperar Foi acontecer naturalmente E você hoje... Mas fruto do que você falou De muito amor Pela música Muito amor pelo trabalho, né? De muito trabalho De muita batalha As coisas não acontecem... Por acaso De graça Eu já tenho 22 anos de carreira São 22 anos de muita luta Comecei tocando aqueles bailinhos Que não tinha 5 pessoas 10 pessoas Que você dava os ingressos E ninguém ia Então isso é normal Faz parte da batalha As pessoas às vezes acham Que as coisas vêm de graça E não vêm Tem que ser suado E tem que ser com amor E é com amor Michel, tem algum projeto novo agora? Começando agora Eu já estou gravando Algumas músicas novas Para o meu próximo DVD Para o meu próximo trabalho Que eu quero lançar Então isso aí Nós estamos conversando Mas eu tive a alegria De fazer o Bem Sertanejo Que foi um projeto Que para mim foi uma honra Poder resgatar um pouco Da música Sertanejo E levar para um grande programa Da televisão brasileira Que é fantástico Então foi muito bacana E dar tudo de andar Só para fechar com chave de ouro Você foi um dos caras que fez uma matéria Mais completa com o Milionário Zé Rico O Zé Rico Emocionado Eu estava Foi no circo A minha carteira A minha carteira que eu uso É do Milionário Zé Rico Então eu sou fã mesmo Desde criança Eu ouço meus pais Meus tios cantarem Então De repente você vai no circo com os caras Eu pego minha sanfoninha O cara está cantando junto comigo Foi Foi uma matéria muito emocionante Deus me deu esse presente De ter tido a oportunidade De gravar com o Milionário Zé Rico E com o Zé Rico em vida E fazer uma homenagem Uma singela homenagem Para essa dupla Que sem dúvida nenhuma Para a história da Mundo Sertanejo Vai ser sempre uma das maiores Verdade Quero agradecer você A sua equipe A gente tem uma trajetória boa Aqui em Cuiabá Você é um cara Que me conhece há muito tempo E a gente também Nunca veio de paraquedas agora Porque quando o Rafael Vanucci Começou a trabalhar com o Cristiano Araújo Ele meio que quis dar uma brecada Eu falei Rafael Aqui tem história Meu amigo pessoal Quando ele ficava aqui em Cuiabá Tomando cerveja A gente estava tomando cerveja junto Então agora não é justo Aí o Rafael hoje É um grande amigo meu Juntamente com o Vitinho É isso E eu continuo aqui ao lado De Michel Teló Grande sucesso Grande amigo Grande parceiro De longas datas Desde a época do tradição Lá vai o meu amor Tchau, tchau, tchau Lá vai meu amorzinho Para você Beijo, turma Eu acho aí Que eu tô bem Vim de carona E também vem O que há de ver Em casa Onde eu vinha Que vai encontrar você Nothin' more For you